Aula número 1 dessa disciplina da pós-graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco sobre propriedade magnética de materiais. Esse nome, na verdade, é o nome da disciplina, e essa disciplina é optativa. Então, cada professor dá com as suas preferências pessoais esse semestre, muito curto, que vai terminar já em final de julho. Na verdade, nós vamos falar pouco sobre propriedades, nós vamos falar mais sobre fenômenos. A referência bibliográfica são essas, essa disciplina de pós-graduação, então, a gente supõe que as pessoas fizeram uma disciplina em Física do Estado Sólido, que, em geral, é baseada no livro do Quitel, que tem um capítulo sobre magnetismo. Existe um outro livro, bem clássico, que é só sobre magnetismo, é um livro bem detalhado, mas também ele pode ser uma referência útil. Temos um outro livro do nosso colega do CBPF, Alberto Passos Guimarães, publicado pela Wiley, Introduction to Magnetim Magnetic Resonance. Então, a parte de introdução do magnetismo é interessante. Esse livro clássico do Wiley, Quantum, Thiel, Magnetim, esses dois aqui, aliás, é para ser 5, 6 e 7, Esses dois são livros mais especializados, um mais sobre espiritrônica, o outro sobre nanomagnetismo, mas o livro básico da disciplina mesmo vai ser esse último, o número 7, Fundamentals of Magnomics, que é um livro meu, que foi publicado pelo Springer no ano passado. Esses livros todos devem existir nesses sites que vocês conhecem e que estão disponíveis gratuitamente. Esses livros todos são carros. O meu, por exemplo, custa 60 e tantos euros, mas eles são disponíveis nesses sites que têm. Por exemplo, o Z Library, ele é disponível. Se algum de vocês não conseguir baixar esse livro, me manda um correio eletrônico, que eu mando o PDF, gratuitamente. Mas eu não posso botar esse livro aqui no site, disponível, porque o livro é da Springer. Eu não posso sair distribuindo ele assim de qualquer maneira. Então, se vocês forem baixar o livro, eu sugiro baixar o meu, baixar esse do Alberto, tudo o que tem, você já deve ter, e do ADI nós vamos usar só um pouquinho. Está claro? Está todo mundo me entendendo? Vamos lá. O conteúdo da disciplina, estão aqui nesses dois slides, e nós só vamos ter 11 semanas de aula. se mais de um aluno que está aqui agora for fazer o EGD, então, na verdade, eu não deverei dar aula na semana do EGD. Vamos perder uma semana. Então, vamos ter 10 semanas de aula. É muito pouco. Por isso, eu vou ter que correr. Por exemplo, esses três pontos de fenomenologia vão ser a aula de hoje. A aula de hoje é uma aula motivacional, mas também vou falar de maneira bem simplificada sobre esses pontos que estão aqui. A aula de quarta-feira, depois da manhã. Também vai ser uma aula bem compacta, onde nós vamos falar sobre a origem microscópica das interações magnéticas. As referências são essas que estão aqui. E na próxima semana, nós vamos, então, iniciar, já baseada no meu livro. E como o meu livro não tem essa parte introdutória, por isso é que nós vamos apresentar nessa disciplina. Esses três pontos aqui, A, B e C, eles estão nos capítulos 1, 2 e 3 do meu livro. Hoje, a aula de hoje será sobre o fenomenologia. E assim por diante. Nós vamos depois, então, tratar em algumas aulas, várias aulas, sobre filmes e multicamadas. Usando o livro do Alberto Passos, o livro do White, e também o meu livro. E finalmente chegar a espintrônica. Isso aqui vai ocupar um terço da disciplina. Isso aqui um pouco menos de um terço. E esse conjunto aqui, um pouquinho mais de um terço. Está certo? Alguma pergunta? Então, antes de continuar, eu queria que cada um de vocês, aqueles que forem fazer EGD, abram o seu microfone e falam o seu nome. Porque eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo a minha tela aqui. Então, quem for fazer EGD, eu peço que abra o microfone e fale o nome. Professor, eu vou fazer, Ícaro. Pô, não, Igor, quem mais? Eu vou fazer, Eduardo. Eduardo, Zé Diego. Pronto, então, veja. Então, já tem o número suficiente que vão fazer EGD, então, nós vamos, não vamos dar aula na semana do EGD, atendendo a recomendação da porra da ação. Por favor, fechem o microfone de vocês. Vamos em frente. Como eu falei, essa aula de hoje tem um objetivo também motivacional. Então, eu vou apresentar aqui várias informações que estão, que eu apresento em seminários, em palestras bem gerais. Magnetismo, se vocês entrarem no dicionário, tem duas definições. Um deles é a habilidade de atrair, o poder de encantar, a atração do ferro, e outra, exatamente, a que nos interessa, a área da ciência que trata de fenômenos magnéticos. Esse nome, magnetismo, vem de magnésia, que é a região da Turquia Antiga, onde a magnetita, que é o ema natural, foi descoberta. E a primeira aplicação tecnológica do magnetismo foi com a bússola inventada pelos chineses, as primeiras bússolas eram muito rudimentares, uma haste em cima de uma outra haste, com atrito que se usava para... Os chineses descobriram que a haste seguia uma certa orientação na Terra. Ainda na Antiguidade, na Grécia Antiga, foram feitas as primeiras conjecturas filosóficas sobre o magneto natural. E o primeiro livro de física que se tem conhecimento, escrito em latim, foi de 1269, depois de Cristo, onde Pierre de Maricot discorria sobre as propriedades do magneto natural. Não era bem o livro de física. Considerado o primeiro livro de física, ele é da Idade Média, é de 1600, e é de William Gilbert, The Magnet. E o livro, então, tinha esse título, mas ele foi escrito em inglês, e basicamente ele tratava dos ímãs, mas o elemento básico era realmente a orientação da agulha magnética no campo terrestre. O que aconteceu, então? Um grande passo foi dado no século XIX. Em 1800, Alessandro Volta inventou a pilha elétrica. E somente com a pilha elétrica que os físicos começaram a poder fazer experimentos experimentos com corrente elétrica. Até então, a eletricidade era produzida por atrito e com atrito você não consegue fazer uma corrente contínua. O nome pilha é devido ao fato de que, Volta, viu que colocando materiais específicos, diferentes, na forma de uma pilha empilhando os materiais, entre cada dois materiais tem uma diferença de potencial, que é a diferença de potencial de contato, de tal maneira que entre um polo e outro aparece uma diferença de potencial, uma voltagem contínua. E aí os físicos começaram a fazer experimentos com corrente. Hans Christian Ester, dinamarquês, e André-Marie Ampère, francês, fizeram experimentos usando uma pilha de volta e passando uma corrente elétrica num fio. E aí eles viram que ao passar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica orientava, ela alterava a orientação de uma agulha magnética nas propriedades. Ou seja, e viram também o seguinte, se colocarem um outro fio paralelo ao primeiro com uma corrente elétrica, dependendo do sentido da corrente, vai haver uma tração ou uma repulsão entre os dois fios. O que eles viram, então, que eles descobriram? Eles descobriram que com corrente elétrica é possível criar uma força. Isso, na verdade, corresponde a converter energia elétrica em energia mecânica. E a conversão da energia elétrica em energia mecânica é o que ocorre no motor elétrico. Então, poucos anos depois desses experimentos de extra, de ampere, foi feito o primeiro motor elétrico. Vejam que o nome do inventor do motor elétrico é pouco conhecido, mas os nomes de extra, de ampere, são bem conhecidos. e isso acontece com a ciência. O descobridor de um fenômeno científico passa para a história com muito mais facilidade do que um inventor de uma aplicação. O motor elétrico, então, passei a ser usado pela humanidade. Está aqui a foto de um motor elétrico atual. Depois dos experimentos de extra de ampere, os físicos começaram a procurar fazer experimentos para ver o fenômeno oposto. Ou seja, se com uma corrente elétrica nós conseguimos criar um campo magnético, será que é possível com um campo magnético criar uma corrente elétrica? Pois bem, como vocês sabem, para isso é preciso ter movimento, variação. É preciso ter variação do fluxo. Michael Faraday, escocês e britânico, e Joseph Henry, um americano. Olha, já tinha um americano no século XVIII, fazendo, XVIII e XIX, fazendo experimentos de eletromagnetismo. eles viram que variando a posição de um magnético em relação ao circuito, aparecia uma corrente elétrica nesse circuito, e esse fenômeno é o recíproco do anterior. A energia mecânica cria energia elétrica. e esse fenômeno é o fenômeno básico para o funcionamento de um gerador elétrico. Está aqui um gerador elétrico no qual o rotor do gerador é movimentado por uma correia, essa correia está ligada a um motor, que está do outro lado, e ao girar aqui entre os polos de um emã, o circuito de um rotor, o rotor girando aqui entre os polos, ele cria uma corrente elétrica, uma tensão elétrica e uma corrente elétrica. É isso que faz o gerador. No século XIX, final do século XIX, foi feita uma invenção muito importante que usou pouca ciência, mas que foi muito importante. Edson inventou a lâmpada elétrica, ou seja, ele viu que passando uma corrente elétrica por um filamento de um material especial num frasco, num vácuo, isso aqui gerava luz. e, na verdade, ele gera onda eletromagnética com frequência no visível, mas também uma grande parte da energia no infravermelho. É a lâmpada incandescente. O olho humano, ele só percebe o que acontece nessa região. Ele não vê nem ultravioleta, nem o infravermelho. por isso, a lâmpada incandescente é pouco eficiente. Ela tem eficiência de 10% no máximo, porque a maior parte da radiação está no infravermelho e no ultravioleta. Apesar disso, essa descoberta, essas descobertas provocaram uma revolução, tem a revolução da eletricidade, pela qual, utilizando-se os geradores elétricos, se movimentado por energia mecânica, a energia de uma queda d'água. Poderia ser a par de uma turbina eólica, poderia ser várias outras fontes, a energia mecânica. A energia mecânica é convertida em energia elétrica no gerador, essa energia elétrica é transmitida a distâncias, ela chega no consumidor, ela é gerada na forma de tensão alternada, porque com tensão alternada a gente pode aumentar ou diminuir o valor da tensão usando os transformadores. Então, nos centros de consumo, ela então é usada, por exemplo, para bombear água, para iluminar residências, ou então para movimentar motores de uma indústria. E, tanto no gerador, quanto no transformador, quanto no motor, quanto nos motores da indústria, existem materiais magnéticos. Os materiais magnéticos são fundamentais para o funcionamento desses dispositivos e foram fundamentais para a revolução da eletricidade. E a eletricidade com a lâmpada elétrica revolucionaram os costumes da humanidade. Tem um S a mais aqui, da humanidade. E temos aqui, então, uma foto feita pela montagem de várias fotos de satélites que mostram a iluminação da Terra e mostram a má distribuição da riqueza no mundo. A região mais rica do mundo são a costa oeste, um pouquinho mais para o centro dos Estados Unidos, a costa oeste, a Europa Ocidental, o Japão e já tem aqui a China e tem aqui a Índia. Vejam que o resto do mundo está quase que no escuro e que é uma forma de ver a má distribuição da riqueza no mundo. Voltando agora ao magnetismo dos Estados Unidos do século XIX, os americanos sempre muito práticos, James Aron era um engenheiro que fez fazer experimentos e usava material magnético, ele é que deu o nome a isso que nós conhecemos como ciclo de esterese. É o interlírio sobre propriedade de matéria de flerro magnético e lá ele usou esse nome, a curva de esterese, que é a curva de um material flerro magnético na qual a magnetização em função do campo magnético aplicado, quando se aumenta o campo, a magnetização aumenta até que ela satura, quando se diminui o campo e o campo chega a valor nulo, existe uma magnetização remanente, MR, à medida que nós invertemos o campo e vamos aumentando, a magnetização vai diminuindo, mas ela só se anula quando nós chegamos a um valor de campo que é chamado campo coercitivo. Ele pode saturar do outro lado e voltar, então a magnetização depende da história, por isso é que tem o nome ciclo de esterese. E como eu disse, os materiais magnéticos são usados em inúmeras aplicações. Vamos falar nela depois de novo. Mas faltava a física dos materiais magnéticos. Então, a primeira grande contribuição foi dada por Pierre Curie. Pierre Curie usou uma balança de torção e ele media, então, com a balança de torção a força causada por um imã externo aplicando no material magnético que estava na balança. E ele mediu essa força variando a temperatura. E ele viu que a força diminuiu com a temperatura e a partir de uma certa temperatura ela ia para zero. E nós sabemos hoje que isso é porque a magnetização do material varia com a temperatura. essa foi a principal contribuição de Pierre Curie na sua tese. A tese chamava propriedade magnética dos corpos a diversas temperaturas. A tese é de 1895 na Universidade de Paris. E Pierre Curie o que ele fazia? Ele fazia experimentos com materiais e ele continuou fazendo experimentos com materiais até que ele fez experimentos com materiais radioativos e ele ganhou o prêmio Nobel pela radioatividade descoberta com auxílio com grande apoio em parceria com a esposa dele Marie Curie. Existe um filme que está à disposição agora que concorreu ao prêmio Nobel sobre a vida da Marie Curie. E lá no filme está claro o fato que nós sabemos que Pierre Curie foi escolhido para ele ganhar o prêmio Nobel. E ele disse que só receberia se fosse junto com a mulher dele. Porque a mulher dele era uma cientista brilhante e se não fosse ela ele não teria feito esse experimento. Pouco mais adiante já em 1907 mas ainda na Europa Pierre Valls fez um modelo semi-clássico para o ferromagnetismo. Ele considerou então que os materiais ferromagnéticos eram materiais que tinham agulhas microscópicas agulhas magnéticas microscópicas naquele tempo não se entendia ainda o átomo não sabia o que era o átomo e ele então supôs que o momento magnético atuava sobre o momento magnético vizinho criando o que ele chamou de campo molecular campo molecular vamos chamar de H em C e o campo molecular então vai fazer com que o momento magnético tenha uma energia que é dada pelas expressões que nós conhecemos é o momento magnético e o campo magnético e o que ele fez ele pegou a energia do momento magnético e igualou a energia térmica considerando a temperatura de que é a temperatura onde o magnetismo aparece do ferro e ele disse o seguinte ele supôs o seguinte quando a energia térmica atinge a energia magnética o ordenamento magnético é perdido e o sistema perde a magnetização ao fazer isso ele obteve um campo muito grande 10 elevado a 7 extras ou seja 10 mega extras e 10 mega extras é um campo que a gente não consegue no laboratório nem hoje esse resultado foi muito surpreendente e representou então um desafio para os físicos então o modelo de Vaz foi importante para a compreensão do magnetismo mas ficavam duas grandes perguntas qual a origem do momento magnético que ele estabeleceu e qual a origem do campo molecular que ele calculou e que tinha um valor muito grande as respostas faltou um S aqui a resposta só vieram com o advento da mecânica quântica entramos então na próxima fase para falar da mecânica quântica a gente já como eu falei essa aula de hoje é uma aula motivacional então como vocês sabem as equações de extra diampere a equação de extra diampere está nessa equação diferencial e a equação de Farad está nessa equação diferencial foram colocadas por máximo na forma diferencial formando as quatro equações de máximo e quais equações de máximo mais o termo que ele adicionou aqui para que houvesse simetria nas equações ele obteve uma equação de ondas e ele então previu as ondas eletromagnéticas e disse então que a onda de luz era eletromagnética e previu a onda eletromagnética qualquer previsão revolucionária é sempre contestada por muitas pessoas mas tem outras pessoas temosas que acham que ela pode ter fundamento e vão então fazer experimento para demonstrar e quem demonstrou a existência de ondas eletromagnéticas foi o alemão Heinrich Rudolf Hertz ele fez um circuito tal que com descarga elétrica vindo aqui de bobinas essa descarga elétrica produz então uma corrente variando rapidamente essa corrente variando rapidamente produz uma onda eletromagnética que é detetada por um anel lá no outro canto da sala e Hertz então demonstrou a existência de ondas eletromagnéticas uma vez demonstradas elas passaram a ser chamadas ondas hertzianas e elas então foram utilizadas por engenheiros Guglielmo Marconi era um engenheiro brilhante engenheiro italiano que usou as ondas hertzianas para fazer um telégrafo sem fio aqui a foto dele com aquele aquele pinozinho do telégrafo em 1901 ele fez a transmissão por código mossa através do oceano Atlântico Marconi não era físico ele era engenheiro mas ele deu uma contribuição fundamental para a tecnologia usando física nova e por isso ele ganhou o prêmio Nobel de física mais avanços o outro americano inventou a válvula triodo a válvula triodo a corrente elétrica passa do catodo para o anodo através de uma grade e ela pode ser controlada pela tensão aplicada a grave isso aqui deu origem a eletrônica e o próprio Marconi e também um gaúcho o André de Moura fizeram experimentos de transmissão de sinais à distância usando amplificadores outro americano chamado Hamilton desenvolveu o rádio receptor e o rádio revolucionou as comunicações no mundo as pessoas passaram a ouvir o rádio informações que antes elas só recebiam por impresso ou por um bilhetinho o rádio foi desenvolvido antes da pandemia da da gripe espanhola então minha gente na pandemia da gripe espanhola as pessoas não tinham nem rádio imagino que era ficar em casa sem ter rádio o máximo que podiam fazer era receber telegramas receber cartas então se se agora nós estamos achando ruim ficar em casa tendo internet tendo tudo isso que nós temos das comunicações vamos pensar como foi terrível na gripe espanhola que nem rádio tinha próximo capítulo aqui dessa aula motivacional foi o átomo desvendado em 1900 Marx Planck brilhante e teórico para explicar a radiação do corpo negro ele resolveu quantizar a energia de osciladores térmicos ganhou o prêmio Nobel em 1918 pelo serviço prestado no avanço da física através da sua descoberta da energia quântica pouco depois outro brilhante teórico o mais brilhante de todos Einstein usou a ideia de Planck para propor que a luz a luz era quantizada também os fotos tinham energia H cortado ômega passaram alguns anos Millikan Robert Millikan um americano fez experimentos com efeito fotoelétrico mediam o potencial de retardo em função da frequência e ele então obteve experimentalmente a curva do efeito fotoelétrico que tinha sido deduzida por Einstein e os dois ganharam o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico não foi pela teoria da reutilidade nem pela teoria da reutilidade geral ele merecia mais de um prêmio Nobel mas ele tinha um problema ele tinha vários desafetos que quando Einstein era aluno ele rebatia os professores dele os professores alemães autoritários não admitiam que um aluno contestasse ele então Einstein passou vários anos sem conseguir um emprego nas universidades porque os professores não deixaram e os professores retardaram o prêmio Nobel dele o quanto puder dois anos depois Minican também ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico os dois se tornaram amigos Minican se tornou um influente cientista reitor de universidade e entrou um pouco pela política nos Estados Unidos essa é uma foto de Minican e Einstein fizeram uma viagem de navio para para ver o efeito efeitos que estavam procurando ver da relatividade geral do solo escondendo atrás de astros e assim por diante com a quantização o átomo começou a ser entendido o dinamarquês Niels Bohr para explicar a a radiação quantizada de da luz de descarga elétrica ele propôs que os elétrons terem órbitas discretas e as órbitas são discretas porque o momento angular é quantizado olha que ideia ousada ele não quantizou energia ele quantizou o momento angular mas já que a órbita é quantizada quando o elétron sofre uma transição de uma órbita para outra então ele emite energia e a energia é quantizada e Morgan é o prêmio Nobel em 1922 finalmente com as várias ideias da quantização Werner Heisenberg e Erwin Schrodinger um alemão e um austríaco elaboraram a teoria quântica está aqui a equação de Schrodinger que explica o átomo com grande detalhe explica muitas outras fenômenos que vocês conhecem muito bem então o espectro eletromagnético nessa altura já era bem compreendido a onda eletromagnética pode ter frequências numa faixa muito grande correspondentemente vai ter comprimento de onda variando no outro sentido e o espectro eletromagnético foi bem compreendido e a matéria emite onda eletromagnética com diferentes comprimentos de onda dependendo de como ela é excitada bem em 1921 antes da formulação da mecânica quântica Compton propôs que o elétron além de ter momento angular o elétron teria espinho e ele fez isso inspirado pelo movimento dos planetas a terra girando em torno do sol ela tem momento angular mas a terra gira em torno de si mesmo então a proposta dele é que o elétron girava em torno de si mesmo daí vem a proposta do espinho em 1922 Stern e Geller mediram o momento angular e o momento magnético do elétron no átomo mais adiante então o Lebeck e Goldsmith descobriram o espinho eles fizeram então experimentos que demonstravam claramente que o elétron além de ter massa carga ele tem um espinho e associado ao espinho tem um momento magnético o momento magnético dele vai é igual ao magnetão de Bohr vamos falar muitas vezes do magnetão de Bohr que tem esse valor 9,27 vezes 10 a menos 21 R por Gauss ou 10 a menos 24 Júlio por Tesla vamos mostrar na próxima aula que o espinho do elétron ele sai ele pode ser deduzido formalmente uma teoria relativística da mecânica quântica isso foi feito por Dirac é um tema da próxima aula portanto o elétron além de carga elétrica tem spin como o spin está associado ao momento magnético o elétron então tem momento magnético e com isso os átomos podem ter momento magnético a condição para o átomo ter momento magnético é que ele tenha elétrons desemparelhados vamos falar daqui a pouco sobre isso então se nós tivermos átomos com momentos magnéticos e se nós tivermos átomos com momentos magnéticos interagindo entre si nós temos um material magnético então na próxima aula nós vamos mostrar como surge o spin da teoria relativística vamos mostrar quais são as interações do spin interação com o campo magnético interação com o campo cristalino do cristal do material interação de exchange ou de intercâmbio entre dois spins e também interação bipolar nós vamos então na próxima aula fazer a formulação dessas quatro interações que vamos perseguir ao longo de onze semanas os primeiros livros científicos já já com muita equação muitas reduções são da década de trinta portanto são livros que já tem oitenta anos o primeiro de John Van Black que era professor do universidade de Harvard ele era americano tinha esse nome meu nome mas era americano e Bates que era em inglês o livro de Bates é um pouco mais tarde Van Black ganhou o prêmio Nobel pelas contribuições ao magnetismo em 1977 e aí então eu vou fazer uma uma breve interrupção para ver quantos de vocês estão aí além de mim tem 17 então tem até mais gente do que eu recebi uma lista com os alunos inscritos e além dos alunos inscritos tem Caio e Daniel mas eu pergunto se tem algum aluno da UFPE que não se inscreveu está aí agora só para minha informação se tiver abre o microfone e se apresente por favor não engano foi meu são 15 inscritos mas eu eu tinha esquecido de mim comigo são 16 com Caio e Daniel são 18 então estão todos 18 eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem se o som está bom se está chiado porque outro dia reclamaram que o meu som estava muito chiado tá bom tá bom tá bom de vez em quando tem só um ruído mas não atrapalha não tá legal tá legal esse ruído que entra de vez em quando eu acho que é da internet porque não estou com não tem ventilador nem nada aqui então se entra um ruído de vez em quando é dele eu não sei o que fazer por isso vamos lá vamos voltar à apresentação então vamos então apresentar algumas definições que vocês já conhecem mas como eu falei é uma disciplina básica vamos lá a 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 é definida como a média dos momentos magnéticos atômicos então se eu pegar um certo volume somar os momentos magnéticos dividir por volume eu tenho momento magnético unidade de volume a suscetibilidade magnética que é uma forma de medir a resposta do material ao campo magnético é que que é emissorará no magnetismo os físicos usam tanto o sistema internacional quanto o sistema calciano e nós vamos usar os dois e é bom que você se acostume tem tem físicos que dizem que só deviam usar o sistema internacional porque só que alguns usam esse aqui então é bom saber a diferença básica é que no sistema internacional existe aqui a permeabilidade do vácuo mi zero enquanto no CGS não tem então no CGS o vetor indução magnética é H mais 4πm o CGS botou esse 4π aqui então a permeabilidade que é a permeabilidade é 1 mais 4πq que é a suscetibilidade e o CGS no SI é mi zero 1 mais 5 a energia do momento magnético no campo B é menos o momento magnético escalar B ou seja se a gente tiver um momento magnético num campo magnético essa energia vai ser mínima quando o momento é paralelo ao campo quando ele for paralelo ao campo esse ponto escalar é máximo e quando tem o sinal negativo aqui é levada a mínima é a energia do momento magnético no campo e as unidades nos dois sistemas estão aí unidade de fluxo é o VEDER no SI é máximo ou seja S unidade onde B é tesla e garros unidade de H ampere por metro e extra unidade N ampere por metro também e N por centímetro cúbico ou que é a mesma coisa que o Gauss é a mesma coisa que o Gauss e a permeabilidade Newton por ampere quadrado o CGS não tem e o que a 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 isso ou não bem como vocês sabem o o eletro no átomo tem o momento angular orbital o momento angular o operador momento angular orbital é menos i h cortado r vetor vetor nábulo e esse operador momento angular orbital quando quando aplicado ao orbital do elétron no átomo tem dois operadores do qual a função de onda é uma autofunção o operador L ao quadrado e a projeção do operador no eixo Z então os alto são esses que estão aqui e o elétron também tem o momento angular de spin e o momento angular de spin ele também vai ser o SZ é h cortado ms faltou botar aqui o S ao quadrado o S ao quadrado vai ser S que multiplica S mais 1 onde o MS é mais ou menos meio para um spin é apenas mais ou menos meio para o átomo como você sabe esse L depende do orbital ele varia de zero até um número muito grande depende de qual é a camada do elétrico e ao momento angular orbital está associado um momento magnético orbital e ao momento angular de spin a gente chama só de spin ao momento angular de spin está associado também ao momento magnético de modo que ao momento angular total também está associado o momento magnético e ao momento angular total está associado o número quântico N que vai ser a soma do número quântico de spin e do número quântico orbital e por que existem alguns materiais magnéticos e não todos porque como vocês sabem um elemento qualquer aqui na tabela periódica quando o átomo é formado e a gente vai colocando elétrons nos orbitais cada vez com maior energia eles tendem a formar camadas completas que tem um momento angular total de ferro de zero ali é igual a zero e um spin total igual a zero porém para alguns elementos do chamado grupo de transição de ferro titânio não vanádio crono manganês ferro combato níquel elétrons da camada 3D em vez de ser usado para combinação química os que são usados para combinação química são elétrons 4S que é uma camada de fora então a camada 3D ela fica incompleta e uma camada incompleta é uma camada então que vai ter momento angular diferente de zero talvez não tenha e momento de espinho diferente de zero vamos já já voltar a falar sobre isso então materiais que tem algum desses elementos podem ser magnéticos e também materiais do grupo de terras raras tem aqui Brasodínio Samário Europa Gadolínio Terb Disprosio Rome elementos materiais que tem esses elementos também podem ser magnéticos então a explicação do momento magnético está exatamente na formação do átomo na característica do átomo alguns átomos tem momentos magnéticos outros não tem esses átomos aqui não tem momento magnético esses tem e esses tem então a primeira a resposta à primeira pergunta está dada pela mecânica quântica a forma com que o átomo é formado explica se o átomo não tem momento magnético ou não como eles interagem é uma outra história que fica para a próxima aula e o que que a gente precisa fazer para saber se um determinado elemento se o átomo de um elemento se ele tem momento magnético se ele tem momento angular ou spin isso foi proposto por Hahn empiricamente muita coisa foi feita em relação aos átomos empiricamente pela observação experimental mas aí a mecânica ponte explicou tudo depois as regas de Hahn explicam tudo que eu vou dizer agora mas a primeira regra de Hahn é a seguinte os elétrons no átomo ocupam os estados de modo a maximizar a componente z do spin total o spin total é a soma dos números quânticos ms dos elétrons do átomo mas sem violar o princípio de Paul vamos daqui a pouco ver como é que como é que é isso segunda regra os elétrons ocupam orbitais que resultam no máximo valor de L e como L é o somatório de ML isso vai dar um L consistente com a regra 1 e com o princípio de Paul terceira regra de Hahn o valor do número quântico da magnitude do momento angular total que depende de L e de S o J vai ser ou L menos S ou L mais S dependendo se a camada tem menos da metade do número de elétrons que ela comporta ou se tem mais e como o J operador J é o operador L mais o operador S o MJ é MS mais ML o momento magnético total componente Z vai ser menos G por B MJ e que MJ é a soma desses dois aqui e o fator G de Lang que entra aqui no momento magnético ele é dado então por essa expressão 1 mais J que multiplicou J mais 1 e assim por diante isso aqui então são a regra de Hahn que nos permite calcular a composição a forma do do estado fundamental dos átomos dos elementos isso aqui está apresentado naqueles livros que eu falei para vocês o livro do Quitel apresenta isso claramente o livro do Moris também e o livro do Alberto Passos Guimarães eu imagino que quase todos vocês já estudaram isso naqueles livros se não estudaram vão ter que irralar um pouquinho eu vou passar trabalho de casa sobre esse sobre esse assunto vamos fazer então a aplicação vamos considerar o ferro 2 mais por que 2 mais porque quando a gente tem um átomo de ferro e vai vai fazer um material com ele ele para se ligar aos outros átomos ele em geral vai perder ou receber elétrons então o ferro perde 2 elétrons porque ele tem 2 elétrons na camada 4S ele perde os elétrons na camada 4S e ele fica com a camada 3D incompleta o que quer dizer a camada 3D incompleta quer dizer o seguinte o ferro fica com 2 elétrons na camada 1S 2 elétrons na camada 2S 6 elétrons na camada 2P 2 elétrons na camada 3S 6 elétrons na camada 3P perdeu os 2 elétrons na camada 2S e fica com 3 elétrons na camada D como a camada D compõe não desculpe está errado 3 não são 6 são 6 6 é esse número aqui é o número de cima a camada 3D tem 6 elétrons então a regra 1 a regra 1 diz o seguinte os elétrons ocupam os estados de modo a maximizar a componente Z do spin total e a componente Z vai ser somatório de MS então os elétrons vão ficar com MS meio 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 mas o sexto elétron não pode ficar com meio porque não vai ter orbital para ele e ele tem que satisfazer o princípio de Pauli está aqui então por que nós vamos ter 5 elétrons com MS e o meio mas cada um vai ter um orbital diferente 2 1 0 menos 1 menos 2 com isso eles satisfazem o princípio de Pauli porque não tem os mesmos números não pode ter dois elétrons com o mesmo número de 4 agora o sexto elétron vai ter então L igual a 2 e vai ter S igual a menos 1 meio e com isso S total é 2 porque é 5 vezes 1 meio menos 1 meio dá 2 e o L é igual a 2 e a regra 3 é o seguinte se tem menos se tem mais da metade da camada completa como essa daqui o JL mais S então o estado fundamental do ferro 2 mais é representado por essa metação aqui ele tem L igual a 2 L igual a 2 é representado pela letra D D maiúsculo porque S P D S L igual a 0 P L igual a 1 D L L igual a 2 e a gente usa D maiúsculo então o o o o o J total vai dar esse vai corresponder a 4 portanto é D esse índice aqui é 2S mais 1 e esse aqui é o 4 é o J o J é 4 L é 2 e o S 2S mais 1 é 5 se nós fizermos a mesma coisa para o manganês 2 mais que é igual ao ferro 3 mais o que vai acontecer agora é que o manganês 2 mais e o ferro 3 mais tem 5 elétrons e 5 elétrons é metade dos 10 que cabem então a camada ela ela é exatamente cheia pela metade e se ela é cheia pela metade o L vai ser igual a 0 porque os elétrons vão todos vão ter MS igual a 1 e o ML vai ser 2 1 0 menos 1 menos 2 L igual a 0 por isso o manganês é um material é um elemento que tem propriedades magnéticas importantes porque ele tem L igual a 0 e quando L igual a 0 ele só tem o espinho então a interação espinho óbita dele é pequena e ele vai ser mais livre a mesma coisa com o ferro 3 mais o ferro 3 mais tem L igual a 0 então a granada de ferro e intro e ele muito usada na espintronica muito usada no laboratório o ferro 3 mais tem L igual a 0 e por isso a interação espinho óbita é é muito pequena é dispersiva e por isso a largura de linha do IEG a largura de linha de resolução da magnética do IEG é muito pequena porque o L igual a 0 então o manganês 2 mais e o ferro 3 mais eles têm um estado fundamental representado por essa por esse símbolo e que o S aqui é exatamente do L igual a 0 L igual a 0 é S S maior esse é o J e essa multiplicidade de estudo agora nem todos os materiais que tem átomos com momento magnético são ferro magnético então o material é paramagnético quando ele tem átomos com momento magnético mas que não há interação entre eles se não há interação entre eles cada momento magnético está numa direção diferente a temperatura finita e a magnetização total é nula se nós aplicamos um campo magnético os momentos magnéticos agora vão ocupar nível de energia quantizados certo os níveis de energia são dados por isso aqui porque a componente Z de mi é exatamente M G do B então os níveis de energia são quantizados e numa certa temperatura finita a população dos níveis diminui à medida que a energia é uma distribuição de máximo a razão entre a população do nível M mais 1 e a população do nível N é exponencial de menos GmB vezes o campo magnético sobre KBT ou seja se nós aplicamos o campo magnético nós começamos a ter um certo ordenamento se vocês olharem agora tem mais spin na direção de cima do que a de baixo tem tem magnetização diferente de zero e nós podemos calcular essa magnetização o cálculo é muito simples quando L é igual a zero se L for igual a zero e se o spin for um meio J é um meio M e J é mais ou menos um meio G igual a dois e a magnetização vai ser nós vamos ter então só dois níveis se o spin é meio e se L é igual a zero só tem dois níveis mais ou menos meio então a magnetização vai ser o número de elétrons no nível de baixo menos o número de cima e aí essa conta aqui vai dar quando eu fizer a soma a magnetização é muito simples um menos E elevado a menos X um mais E elevado a menos X isso aqui dá N por B tangente perbólica de X 1 de X é um parâmetro 1B vezes B sobre KBT se o F for maior do que o meio em vez de ter aqui a tangente hiperbólica nós vamos ter o que são funções de Brilhom que são combinações de funções hiperbólicas sem maior complicação então no material paramagnético está aqui a magnetização que eu acabei de mostrar se nós agora dividimos a magnetização pelo campo aplicado nós temos então essa expressão N por B ao quadrado e zero sobre KBT isso aqui é a suscetibilidade magnética porque a magnetização é proporcional ao campo dividindo N por B nós temos então uma expressão que não depende do campo a magnetização varia proporcionalmente ao campo e ela varia inversamente proporcional à temperatura e portanto 1 sobre K 1 sobre a suscetibilidade varia linearmente com a temperatura onde posso escrever então essa forma que é igual a mi zero C sobre T onde C é chamada constante de Kiri essa é a lei de Kiri e essa é constante de Kiri bem e o ferromagnetismo o ferromagnetismo para ver o ferromagnetismo é preciso haver uma interação entre spins próximos então em 1926 Dirich e Heisenberg formularam a teoria quântica que explica a interação chamada de Heisenberg ou também chamada interação de troca ou interação de exchange e ela é representada por essa expressão daqui a interação de exchange entre spins de dois átomos é menos J S1 escalar S2 por que isso? por que tem essa interação? pelo seguinte o princípio de Paulo diz que eu não posso ter dois elétrons com a mesma mesmo estado quântico ou seja a mesma função de onda quando eu tenho dois elétrons elétrons em dois átomos diferentes ou seja dois átomos diferentes eu preciso e os elétrons spin a função de onda completa ela vai ser dada pelo produto direto da função de onda orbital e a função de onda de spin então se a função de onda para o estado fundamental se elas forem iguais eu vou ter uma função de onda completa que é simétrica se a função de onda é simétrica os spins tem que ser antissimétricos para satisfazer o princípio de Paulo por outro lado se a função orbital for antissimétrica eu posso ter os spins paralelos então isso quer dizer o seguinte quando eu calculo a energia eletrostática dessa configuração eu obtenho um valor diferente dessa daqui por quê? porque o elétron que tem essa função de onda é negativo tem carga negativa e os prótons tem carga positiva então uma função de onda simétrica como essa significa que tem uma certa probabilidade de ter elétrons com carga negativa entre os dois prótons isso tem energia menor do que esse daqui vou repetir os elétrons com energia os elétrons com função de onda com a probabilidade finita de estarem aqui como eles têm carga negativa eles vão atrair digamos assim os prótons que estão aqui e portanto nós vamos ter uma energia menor do que essa daqui então a diferença entre as duas energias vai dar a energia de extinto nós vamos voltar a tratar disso na próxima aula de uma maneira um pouco mais formal mas o fato é que nós podemos escrever a energia tendo essa forma daqui o que significa que a energia é a energia vista pelo momento magnético mi 1 produzida pelo spin S2 eu posso escrever dessa forma daqui e essa é a explicação do campo molecular o campo molecular de Weiss diz o seguinte um elétron ele vê um campo produzido pelos vizinhos que é proporcionado na identização aqui o momento o momento magnético da posição 1 ele vê um campo produzido pelos vizinhos e se eu fizer agora a soma dos vizinhos considerando agora eu vou considerar que eu tenho uma uma magnetização como aquela que eu calculei no slide anterior mas o campo magnético total agora é o campo externo mais o campo molecular sem campo externo a única coisa que sobra é o campo molecular então a gente chega por uma expressão da magnetização que depende dela mesma ou seja é uma realimentação o momento magnético interage com o momento magnético que eles criam uma certa ordem essa ordem vai então atuar sobre o sistema e nós podemos então calcular a magnetização espontânea em função da temperatura de que maneira? graficamente graficamente é essa curva cheia aqui essa função aqui a magnetização é usando aquela expressão que eu calculei supondo espinei para poder ter uma tangente hiperbólica a magnetização varia com a temperatura pela tangente hiperbólica de uma expressão que depende da magnetização e do inverso da temperatura isso aqui nós chamamos de x então m função de x é a tangente hiperbólica então essa curva daqui é essa expressão agora a magnetização está relacionada com x pela própria definição de x que é uma linha reta m é k b t m é proporcional a t então em cada temperatura a interseção das duas curvas me dá o valor da magnetização se nós estamos a uma temperatura t1 muito menor que a temperatura de t1 se a temperatura é pequena o x é grande então a interseção vai se dar no x grande a medida que eu vou aumentando a temperatura se aumenta a temperatura o x diminui a medida que eu aumento a temperatura o x vai diminuindo e aí então a interseção vai fazendo o que eu estou mostrando aqui até que quando a essa reta daqui a inclinação aumenta e ela fica tangente a essa curva eu chego na temperatura de quiri então nós podemos numericamente calcular a curva da magnetização função da temperatura e nós temos então uma curva como essa daqui para baixas temperaturas os spins estão quase todos alinhados de uma mesma direção nós temos então a magnetização de saturação vou mostrar novamente a magnetização está saturada aqui e à medida que nós aumentamos a temperatura vai aumentando a desordem o x vai diminuindo quando nós chegamos naquela reta nessa reta daqui nós chegamos a temperatura crítica a partir daqui o material paramagnético na verdade a gente diz que ele está na fase paramagnética então aqui eu chamo fase ferromagnética e aqui a fase paramagnética daqui a algumas aulas nós vamos tratar o que acontece em baixas temperaturas e foi Felix Bloch um físico teórico brilhante que também ganhou o prêmio nobel que disse olha aqui em baixa temperatura nós temos onda de spin e a onda de spin cujo quanto é o magno é que é um interesse importante da nossa aula de hoje então para nós termos ferromagnetismo precisamos da interação entre os átomos agora essa figura que eu mostrei aqui essa representação dos átomos dos elétrons fixos os pinos fixos é o que ocorre no isolante existem pouquíssimos materiais ferromagnéticos isolantes o exemplo importante é o dióxido de Europa existe uma outra interação sobre a qual eu vou falar na próxima aula que é importante que é chamada a energia de anisotropina cristalina se nós fizermos uma curva da magnetização isso aqui é curva experimental magnetização em função do campo aplicado a curva da magnetização vai depender do eixo cristalino da direção da qual o campo está aplicado se nós aplicarmos o campo ao longo do eixo 1-1 a curva é essa daqui 1-0 é essa daqui 1-0-0 rapidamente ele vai para a saturação nós dizemos que o ferro tem um eixo fácil na direção 1-0-0 isso é devido que a gente chama anisotropia cristalina o mica por outro lado é exatamente o oposto o eixo fácil do mica é 1-1 e o eixo duro do mica é 1-0-0 o cobalto na verdade não é cúbico cobalto tem uma estrutura hexagonal então ele tem um eixo ele tem um eixo principal ou paralelo da base e isso aqui é devido à energia de anisotropia cristalina que é devido ao fato que o espinho do elétron vê o campo elétrico cristalino pela interação espióbica e pela interação dos orbitais com o campo elétrico cristalino vamos tratar disso na próxima aula agora acontece o seguinte como eu disse a maioria dos materiais ferro-magnéticos não são isolantes são metálicos é o caso do ferro do leite o cobalto todos esses materiais que eu menciono ainda há pouco eles são metálicos e aí o ferro-magnetismo é um pouco mais complicado que os elétrons não estão estão localizados os elétrons com o espinho magnético que produz o magnetismo não estão localizados fisicamente a gente precisa então falar em banda de energia o cobalto por exemplo ele vai ter uma banda de energia para elétrico com o espinho para baixo diferente da banda de energia de elétrico com o espinho para cima e como vocês sabem os elétrons ocupam os estados de energia até a energia de ferme que é essa energia daqui como uma banda está deslocada em relação a outra por causa da interação de exchange então tem mais elétrons vermelhos do que amarelos então o cobalto é ferro magnético porque ele tem mais elétrons na banda com o espinho para cima do que para baixo mas o magnetismo é mais computado do que isolante os materiais então tem mais indicações que variam muito temperatura de ferro em torno de mil cobalto 1300 níquel 600 gadolino 293 tribo aumento de cromo é 37 alto de Europa é 77 sulfeto de Europa 16 então esses materiais aqui não tem normalização de temperatura de antes mas ferro de cobalto tem magnetização a temperatura ambiente que é apenas um pouco menor do que a magnetização T igual a zero são esses materiais que vão nos interessar mais mas tem o seguinte mais uma complicação quando nós fazemos o material ferro magnético digamos o material virgem assim que ele foi feito a magnetização total dele é próxima de zero porque ele tende a formar domínio magnético por que isso? porque uma configuração como essa daqui com todos os spins na mesma direção é uma configuração que cria um campo magnético externo com o linhas que eu estou desenhando aqui e aí a energia magnética é grande então o material qualquer por exemplo ele não fica nessa configuração de uma maneira geral ele tende a ter domínios e os domínios são formados porque os spins numa certa região tendem a ficar paralelos mas aí eles têm que contrariar o que a gente chama domínios eles formam então domínios com direções diferentes de tal maneira que a magnetização total é próxima de zero isso está muito bem explicado no livro do Quitel eu infelizmente não tenho como entrar nesse detalhe agora a energia do domínio vai depender da parede dos domínios as parede do domínio vão depender da energia de exchange mas também da energia de amizotropia magnética então quando nós aplicamos um campo externo o campo externo vai favorecer os domínios que estão na sua direção então esses domínios vermelhos vão crescer até chegar na saturação quando chegar na saturação os domínios vão estar desaparecem não tem domínio mais mas aí quando nós retornamos a magnetização retornamos ao campo magnético a magnetização retorna num caminho diferente ela retorna num caminho diferente porque esse arranjo de domínios é um arranjo irreversível a gente nunca volta pelo mesmo caminho por conta das impurezas por conta da das bordas e assim por diante e é isso que forma o ciclo de esterências e mais um ponto já estou falta mais um pouquinho ainda existe uma interação muito importante nos isolantes que é a interação de super externo por quê? porque é comum nos isolantes nós temos entre dois íons magnéticos aqui por exemplo ferro, manganês, nico, cobalto aqui a mesma coisa se tiver entre eles um flúor ou um oxigênio esse flúor e oxigênio funcionam como ligante aí a função de onda completa dele ela vai ter essa forma daqui e nesse processo o ligante tende a fazer com que um spin daqui seja oposto a esse spin daqui pelo mesmo argumento de antissimetria que eu usei para a interação de exchange então se a interação for negativa nós vamos ter então spins vizinhos tendendo a ficar em sentidos opostos um material que tenha spins com o mesmo modo mas uma interação negativa é chamado antiferromagnético magnético o antiferromagnetismo foi proposto por Neal para explicar o comportamento de um material que parecia um paramagnético mas ele percebeu por medidas que ele fez que não eram paramagnéticos ele então postulou que era um antiferromagnético isso vem a ser confirmado um pouco depois óxido de manganês por exemplo é um material de ferromagnético que tem os spins orientados como como está mostrado aqui na verdade muitos materiais que se comportam como ferromagnéticos são ferrimagnéticos ferrimagnéticos o material ferrimagnético é um material que tem uma interação antiferromagnética mas envolvendo spins em sites diferentes e o ferro por exemplo aqui a magnetita F3 ou 4 ela tem dois ferros diferentes tem ferro 3 mais e tem ferro 2 mais e o ferro 2 mais e o ferro 3 mais eles estão em sites diferentes agora também tem ferro 3 mais em dois sites sítios quero dizer dois sítios diferentes tem sítios tetraédricos e sítio octaédricos então no caso da magnetita que é o ímã natural numa célula unitária tem oito spins com S igual a 5 meios que é do ferro 3 mais para cima oito para baixo e tem oito ferro 2 mais com S igual a 2 para baixo então ele vai ter uma magnetização total de zero o Ieg a granada de ferro e hítrio ele vai ter uma coisa semelhante só que os ferros aqui também são 3 mais então ele tem mais ferro 3 mais no sentido do que no outro mas ele é ferro e magnético a magnetita é um ferrite e os ferrites são uma importante classe de materiais e eletrônica porque tem alta resistividade e os diferentes materiais vão ter diferentes suscetibilidades variando com a temperatura no paramagnetismo como nós vemos a suscetibilidade cai com o inverso da temperatura no ferro magnetismo na fase ferromagnética a suscetibilidade é complicada e na fase paramagnética ela também cai com a lei de que rivais como se chama e no material antiferromagnético a suscetibilidade ela existe em toda faixa de temperatura a temperatura crítica no antiferromagnético chama temperatura de neel e a suscetibilidade em baixa temperatura vai aumentando com a temperatura chega no máximo na temperatura de neel e depois cai na fase paramagnética aqui é a fase antiferromagnética aqui é a fase paramagnética isto aqui é estudado num curso de magnetismo em propriedades básicas tem no quitel mas nós não vamos poder botar tempo nisso porque vamos querer estudar as excitações mais do que as propriedades os materiais magnéticos tem aplicações tradicionais que dependem da forma do ciclo esterese os materiais que tem ciclo esterese muito estreita como essa daqui são chamados materiais doces ou moles eles são usados em transformadores e motores os materiais que tem ciclo esterese largo e alto são materiais duros por quê? porque a gente magnetiza o material e quando tira o campo magnético ele continua magnetizado são os imãs permanentes usados em motores geradores alto-falantes microfones e que tem muitas aplicações vou falar sobre a evolução dele daqui a pouco os materiais que tem o ciclo de esterese intermediário são usados para gravação magnética por quê? porque a gente aplica o campo magnético tira ele retém a magnetização então a memória está na direção da magnetização mas se o ciclo não é muito largo eu posso desmagnetizar e magnetizar no outro sentido então por isso que a gente chama intermediário ele não é muito mole como esse daqui que não grava nada mas também não é duro como esse aqui que a gente não consegue desgravar ele é usado então na gravação magnética sobre os imãs permanentes como para o imãs permanente é importante ter um campo coercitivo grande e uma magnetização remanente grande nós definimos produto BH pela área desse retângulo que nós temos aqui e vejam o que aconteceu com a evolução da pesquisa em materiais magnéticos nos últimos nos últimos 50 anos 50 anos o produto BH duplicou com a entrada em cena dos elementos dos materiais com elementos terrajados os imãs de neodímio ferro boro eles têm um produto BH que é cerca de seis vezes maior do que os imãs de alíquo usados até 1970 isso permitiu então fazer com que nós tivéssemos motores geradores com volume cada vez menor olha a proporção do volume para você ter o mesmo fluxo magnético o fluxo magnético é produzido pela magnetização foi o desenvolvimento de matérias magnéticas que permitiu que nós tivéssemos hoje turbinas eólicas de alta potência 3 megawatts de potência um gerador colocado lá em cima de um poste porque o gerador ficou pequeno o suficiente para botar em cima de um poste você sabe que não é tão pequeno cabe edição maior do que uma pessoa né mas há 50 anos era impossível ter turbina eólica de grande potência também permitiram fazer com que nós tenhamos automóveis híbridos ou automóveis elétricos na gravação magnética as tecnologias também evoluem os primeiros gravadores eram de fio depois de fita depois de hard disk e atualmente os gravadores de hard disk ou de fita eles usam como leitura magnética cabeça de espintrônica que é o que nós vamos estudar na parte final dessa disciplina a espintrônica é a área da física e da tecnologia que faz uso do espindo elétrico para novas funcionalidades a diferença entre a espintrônica e a eletrônica convencional é que na eletrônica convencional o elétrico ao se movimentar ele perde a informação do espinho porque na eletrônica convencional os materiais usados tem uma dimensão maior do que o livre caminho médio então o elétron se choca com impurezas ou com fomas ou com vibração da rede ele perde a informação do elétron agora se nós tivermos camadas cuja espessura é de alguns nanômetros e portanto muito menor do que o livre caminho médio um elétron passando daqui para cá ele não vai sofrer colusões no trajeto dentro da multicamada dentro da multicamada a distância percorrida é menor do que o livre caminho médio e nós podemos então controlar o elétron pelo seu espinho e os vários fenômenos pelos quais elétrons são controlados pelo espinho de várias maneiras diferentes são a base da espintrônica espintrônica começa com a descoberta da magnetoresistência gigante feita em 1988 anunciada em 1988 por um trabalho que o primeiro autor foi um brasileiro Mário Baibes que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Mário estava trabalhando no pós-doutorado com Albert Fert e eles descobriram que numa multicamada com acoplamento antiferro magnético se eles medissem a resistência com baixo campo magnético e medissem a variação da resistência com o campo magnético essa variação é muito grande ela chega a 50% qualquer material ferro magnético como ferro cobalto níquel se você medir a resistência de um fio e variar o campo ele vai variar a resistência vai variar mas varia de menos de 1% 1% ele medir uma variação de 50% e foi essa variação que permitiu fazer cabeça de leitura sensíveis a campo magnético em vez de fluxo magnético essas cabeças então substituíram as cabeças de efeito Faraday e permitiram ampliar de maneira exponencial a densidade de área magnética isso aqui é uma escala gigabit por polegada quadrada a variação ao longo dos anos com a introdução de cabeça magnetoresistiva no lugar de cabeça indutiva houve um grande aumento na capacidade de armazenamento dos hard disks o Robert Fert e o Greenberg que descobriu independentemente a magnetoresistência ganharam o prêmio Nobel em 2007 porque essa descoberta revolucionou a gravação magnética e abriu o caminho para a espintrônica então a espintrônica é a área que está abrindo novas fronteiras com a descoberta de fenômenos envolvendo corrente de carne corrente de espinho e calor e oferecendo boas oportunidades para pesquisa básica e pesquisa tecnológica essa figura que já é um pouco antiga mas que não muda muito mostra a evolução do número de papers publicados sobre espintrônica e a evolução do número de citações de área de espintrônica então essa área é uma área de grande atividade atualmente e ela vai ser o foco da nossa disciplina no último terço daqui a dois meses e tanto bom dia pessoal é isso aí é mais ou menos como a aula começou em 2015 ficamos um tempo um tempo grande tentando entender o que fazer para aceitar os outros alunos eu queria pedir a a Caio para interromper a gravação ok o que é o que é é o que é o que é